Quais os alimentos que secam a barriga? Hoje eu vou te contar um grupo de alimentos que pode te ajudar se você tem a barriga mais aumentada. Existem algumas pessoas que tem a barriga alta, aquela barriguinha do chope. Outras pessoas tem a barriga do tipo pochete, que é aquela que fica mais baixa, abaixo do umbigo. Existem várias causas para essa barriga acontecer. Eu vou te explicar um pouco sobre isso. E no final eu vou te explicar também quais são os alimentos que você deve consumir para te ajudar a melhorar essa protuberância, essa barriga que você tem aí. Para quem não me conhece, eu sou o doutor Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Quase sempre a protuberância abdominal, que é a famosa barriga, se relaciona com o acúmulo de gordura. E existem dois tipos básicos de barriga que as pessoas podem acumular. Existe a barriga alta, também chamada de estômago alto, pode ser a barriga do chope, normalmente que acomete homens por volta dos 40 anos. Ou a chamada também barriga da menopausa, ou estômago alto da menopausa, que acomete as mulheres lá por volta dos 50 anos. Um tipo de barriga que reflete o acúmulo de gordura intraabdominal, ou seja, dentro da cavidade do abdômen, por trás dos músculos da parede anterior do abdômen, dessa parte da frente. Forma aquela barriga alta, endurecida, que gera bastante desconforto nas pessoas, mas que principalmente se relaciona com o aumento do risco cardiovascular. Ou seja, essa barriga faz mal e ela precisa obstinadamente ser queimada. Isso porque esse tipo de gordura intraabdominal promove a liberação de uma substância chamada angiotensina 2, que faz com que a pressão do sangue aumente. É uma das origens da hipertensão arterial, da doença, pressão alta. Existem também outras questões relacionadas à infiltração da gordura nos órgãos internos, como o fígado, o pâncreas e até o coração. Existe também o acúmulo de gordura envolvendo o intestino. Isso faz com que o funcionamento desse órgão também fique reduzido e dá sempre aquela sensação de empachamento, de desconforto. É um tipo de gordura realmente muito prejudicial para as pessoas. Existe a outra barriga descrita pelos pacientes, como a barriga fofa ou a pochete, que é a barriga que provém do acúmulo de gordura embaixo da pele, que a gente consegue pegar segurando a nossa pele junto com a gordura. É um tipo de barriga que normalmente se relaciona muito com a estética, embora a gente saiba que o acúmulo de gordura pelo corpo, sem dúvida nenhuma, não é saudável. Então, é um tipo de gordura que também precisa ser queimada. Agora eu vou te explicar um pouco sobre como fazer para reverter essa barriga e quais os alimentos que você deve consumir, tanto para te ajudar a queimar a barriga, quanto também para te ajudar a melhorar o desconforto abdominal provocado por ela. Presta atenção! Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele, você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo, você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de LP1, como por exemplo o Zen Picking. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. E para você conseguir queimar essa barriga, seja ela a gordura intraabdominal, estômago alto, ou a barriga fofa, pochete, você precisa executar a técnica do emagrecimento. Isso mesmo, mesmo que você não tenha um aspecto de pessoa obesa. Se você tiver os braços finos, as pernas finas, o rosto fino, mas se você tiver a barriga, você tem uma espécie de gordura localizada na barriga. E aí você precisa executar a técnica para você queimar essa gordura. A técnica é composta por quatro passos, tem vários vídeos aí no meu canal para você assistir e aprender melhor. Mas o primeiro passo é controlar o seu comportamento, segundo passo desenvolver sua própria estratégia alimentar, terceiro passo ganhar músculos e quarto passo manter a motivação. E no segundo passo, desenvolver sua própria estratégia alimentar, vem a questão dos alimentos que vão te ajudar nessa caminhada, de queimar a barriga e de melhorar o seu desconforto. E hoje eu vou fazer um destaque especial para os alimentos ricos em fibras. Isso porque as fibras contribuem para a saciedade, são calorias não absorvidas pelo tubo digestivo e dessa forma contribuem bastante para o processo de emagrecimento. Vai maratonando meus vídeos aí sobre alimentação para emagrecer, que você vai entender tudo isso. Mas existe também um outro benefício com relação à barriga que os alimentos ricos em fibras podem proporcionar, que se relaciona com a melhora no trânsito intestinal. Isso porque as fibras funcionam como se fossem reguladores do nosso intestino para melhorar as alterações relacionadas tanto à prisão de ventre, como também ao intestino solto e o acúmulo de gases intestinais. Então os alimentos ricos em fibras são alimentos chaves para pessoas que têm problemas de intestino. Mas não acabou ainda. Eu vou te dizer alguns exemplos de alimentos ricos em fibras. As fibras estão principalmente presentes nos alimentos de origem vegetal. As folhas, as hortaliças, os grãos integrais, como por exemplo cereais e leguminosas e as frutas. Então se você consumir esses alimentos, você está automaticamente consumindo fibras e você vai ter benefícios relacionados a isso. Inclusive as pessoas que são portadoras de alterações de colesterol, que se chama de dislipidemia, têm um grande benefício no consumo de alimentos ricos em fibras para ajudar no controle do seu colesterol. Isso é muito importante. E aí vem todo o benefício desse tipo de alimento, não apenas por ajudar o paciente a emagrecer. O emagrecimento se relaciona com a melhora da pressão arterial, a melhora do diabetes, a desinflamação do corpo, que é um conceito mais recente e que inclusive, eu vou gravar alguns vídeos sobre isso também aqui no meu canal para vocês entenderem como é que é esse processo. Existe já a relação entre os pacientes que são inflamados e o aumento do risco cardiovascular, o aumento de eventos, de infarto, de AVC, enfim. E existe também um benefício direto no controle do colesterol. Então, tudo de bom nesses alimentos. Não é apenas uma questão estética de você queimar a barriga, de você emagrecer, mas também um benefício imenso para a sua saúde e para o seu bem-estar. Porque quem tem a prisão de ventre, por exemplo, sabe o quanto isso incomoda. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, se você está acima do peso ou se você tem a barriga alta ou aquela barriga fofa, você precisa executar a técnica do emagrecimento. Então, emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.